O universo compartilhado do James Gunn Com certeza a expectativa tá muito alta pra ver os novos projetos da DC Como Superman Legacy, Batman Brave the Bold, Monstro do Pântano Cara, eu falo por mim que eu tô muito entusiasmado com o novo universo compartilhado da DC Porque junto com o universo compartilhado vem o sonho O sonho de quem sabe a gente ver pela primeira vez dentro de um universo bem estabelecido A Liga da Justiça que a gente tanto ama Com aquelas interações dentro da torre de vigilância A Liga da Justiça Sem Limites É o que pelo menos eu sempre sonhei em ver E agora que a gente tem os projetos revelados Naturalmente o hype vai subir até a gente chegar perto dos lançamentos desses filmes Só que ao mesmo tempo que tem esse hype pro universo compartilhado Tem também a questão dos filmes Elseworlds da DC Coringa, Batman, até mesmo o John Constantine 2 E como nesse momento na DC estão sendo filmados dois projetos Elseworlds Que é o filme do Coringa 2 e a série do Pinguim A gente observa que algumas pessoas tendem a rejeitar esses projetos de Elseworlds Em favor do hype do universo principal da DC Porque assim ó, esse negócio de universo compartilhado Com certeza mudou muito a forma de como muitas pessoas se aproximam de filmes de super-herói Isso com certeza é culpa do universo da Marvel Se há 15 anos atrás a gente assistia o filme do Quarteto Fantástico E as pessoas se divertiam apenas com o filme do Quarteto Fantástico Mesmo não sendo um grande filme Hoje as pessoas não iriam tolerar um filme isolado do Quarteto Fantástico Mas eu vejo que a ansiedade de querer ter um universo compartilhado Acaba prejudicando até mesmo os outros projetos do universo DC Como por exemplo esse do Shazam Furia dos Deuses Ele até tá dentro do universo compartilhado Mas ele tá dentro de uma lógica de universo compartilhado da época do Hamada Onde os filmes seriam bem isolados E não haveria uma grande narrativa entrelaçada entre os filmes A gente tá uma semana pro filme sair E o hype pra esse filme é praticamente zero Esse filme tem chance de flopar por vários motivos Mas um dos principais motivos É porque as pessoas não tão botando fé que esse Shazam Vai continuar no futuro do universo DC Então, segundo algumas pessoas Pra que perder tempo assistindo um filme que não vai ter nenhuma importância no futuro da DC? É esse tipo de pensamento que eu fico um pouco preocupado Se você não quer assistir o filme do Shazam Furia dos Deuses Cara, tranquilo Ninguém é obrigado a assistir os filmes de super-herói Se você tá saturado Se você acha que o filme tá parecendo genérico Ou se você acha que o filme vai ser ruim Beleza Beleza mesmo Você tá realmente no direito de não querer ver o filme Até porque, convenhamos, o filme vai flopar A grande maioria das pessoas não vai ver o filme Mas a lógica do raciocínio de não querer ver um filme Só porque lá pra frente ele não vai desencadear Numa cena pós-crédito Que vai continuar na Liga da Justiça Ou no universo do James Gunn Esse é o pensamento que eu não gosto Entre o universo compartilhado e filmes Elswords Eu, Gabriel, prefiro o universo compartilhado E vou sempre preferir Por quê? Porque o Gabriel criança, quando assistia Liga da Justiça Ele entrou no universo da DC com o universo compartilhado das animações O Batman Animated Series, que eu assistia no SBT quando eu tinha 6, 7 anos Ele é o mesmo Batman de quando eu assistia Liga da Justiça com 13, 14 anos Essa relação dos super-heróis entre si, vivendo num mundo Tentando fazer coesão, por mais difícil que seja fazer isso É uma das coisas que mais me interessa nos filmes de super-herói Eu adoro ver como que um filme se entrelaça no outro Ou como que uma cena pós-crédito pode se conectar com uma outra coisa Fazendo referência à própria história da DC Eu amo isso e nunca vou estar mais hypado pra isso Mas ao mesmo tempo que eu amo universo compartilhado A minha experiência diz que não dá pra simplesmente Não querer ficar hypado pra projetos Ellsworth Pelo simples fato que historicamente os melhores filmes de super-heróis Sempre estiveram num contexto de Ellsworth Qual que é o melhor filme da DC? Cavaleiro das Trevas Se fosse nos dias de hoje, seria considerado um filme Ellsworth Qual que é o melhor filme da Marvel? Homem-Aranha 2 O Homem-Aranha 2 também tá isolado dentro do universo Sam Raimi ali Quais são as duas melhores animações de super-herói? Aranha Averso Batman A Máscara do Fantasma Aranha Averso, essa tá isolada E o Batman A Máscara do Fantasma Que tá dentro do universo do animated filmes Mas se você quiser não assistir o universo compartilhado do Batman A Máscara do Fantasma Você pode só assistir o Máscara do Fantasma Então, por causa disso, não dá pra simplesmente querer desconsiderar os filmes Ellsworth Porque é nos filmes Ellsworth onde a gente vai ver uma grande experiência de filme de super-herói É onde o gênero vai bater no limite do que pode ser feito E ele vai ultrapassar a barreira do limite E ele vai fazer cinema A gente precisa dos filmes Ellsworth Quando eu era criança, eu tinha uma coisa muito chata Eu queria provar pras pessoas adultas Que as coisas que eu acompanhava Como Dragon Ball ou mesmo DC Que aquilo dali era arte Aquilo dali era uma grande experiência Que você precisava ter Eu queria provar o valor dessas obras Porque como criança eu achava que eu entendia mais E hoje em dia eu vejo que esse mesmo pensamento quando eu era criança Eu ainda tenho in parts Porque eu ainda quero que Hollywood leve filmes de super-heróis mais a sério Eu quero que um dia aconteça um filme de super-herói E sei lá, ganhe o Oscar de melhor filme Duvido que um dia isso vai acontecer Mas eu sonho com isso De preferência o filme da DC né Já que roubaram o Oscar de melhor filme do Campeão das Trevas A justiça age ser feita algum dia Mas a questão é que talvez o gênero de super-herói Ele nunca seja levado a sério por Hollywood Só com um filme de universo compartilhado É nos filmes Ellsworth Os filmes isolados Tanto as animações quanto os live-action Que a gente vai ter esse respiro E provavelmente o reconhecimento de toda a indústria Além é claro de nós Os consumidores Os fãs Consumirmos projetos diferentes de vez em quando Porque assim, às vezes é uma hipocrisia danada O pessoal fica falando Que o gênero de super-herói tá ficando saturado O que talvez até esteja Mas daí a mesma pessoa não tá afim de ver um filme Ellsworth Como Coringa 2 Ou The Batman 2 Pô velho, mas a chance de dar uma dessaturada no gênero É com o gênero de Ellsworth É por isso que assim, ó Uma parte de mim quer o universo compartilhado Óbvio Mas a outra parte tá muito feliz Que eles não vão abrir mão de projeto Ellsworth A gente precisa disso E eu entendo que na roda de amigos Não é tão legal discutir o filme do Coringa 2 Do que discutir como que funciona o universo compartilhado a DC Ou pensar que vai acontecer Se vai aparecer Darkseid Claro que é muito mais divertido ficar debatendo que Ah, o Darkseid vai aparecer Ah, vão fazer Reino do Amanhã Ah, vão fazer a segunda temporada do Liga da Justiça Sem Limites Mas, pelo menos na DC Não pode ser só isso Não pode por causa da história da Warner Em relação a filmes de super-heróis Não pode Porque a DC mesmo Por muitos anos Teve outros selos adultos aí Com histórias Ellsworths Que são tão importantes Quanto as histórias do universo principal dos quadrinhos Reconhecer o todo do universo DC Olhando todo o multiverso E o potencial que algumas histórias têm pra funcionarem isoladas É simplesmente loucura você querer que a DC pare completamente as Ellsworths É loucura E a outra coisa que me deixa preocupado são os próprios filmes do universo compartilhado Eles estarem sempre que tendo que levar alguma coisa pra amanhã Eu entendo que isso é uma linguagem bem de HQ A HQ sempre vendeu o evento do amanhã Ah, mas vai ter o reboot Ah, mas vai ter a nova origem Ah, mas vai ter o reticom Ah, mas essa história é uma prequel pra mega saga que vai ter a seguir Ok, ninguém tá dizendo que não é quadrinhos Mas a gente tem que entender o quão limitador que isso é pra própria arte de contar uma história Se o filme do Besouro Azul não se conectar em nada com o universo DC E ele for apenas um filme isolado do Besouro Azul Tá tudo bem Ele não precisa trazer os rich e dizer que eles vão um dia invadir a terra, sabe? Você pode simplesmente fazer um filme de origem do Besouro Azul Tá tudo certo Assim como tá tudo certo fazer um filme do Shazam, Furia dos Deuses E as vilãs não forem nem de HQs Legal que não é de HQ Quero ousadia e alegria nos filmes de super-herói Mesmo os filmes que estão dentro de um universo compartilhado Se isso vai fazer com que o filme seja bom Aí são outros 500 Mas a gente tem que dar o espaço e a liberdade Pras pessoas poderem escrever as histórias que elas querem escrever O diretor tem que poder contar a história que ele quer contar, sabe? Porque se você constrói apenas filmes Como se fosse uma grande escadinha Ó, primeiro introduz esse cara aqui Depois a gente sobe mais um degrauzinho E a gente agora apresenta esse conceito aqui E só isso importa E o filme ele é feito de trás pra frente O filme não é feito de trás pra frente, gente O filme é feito do início pro fim É assim que se faz uma boa história Você tem que saber onde você vai começar Pra daí terminar Você tem que saber a jornada dos personagens que você quer contar Se você começa um filme do final Ah, mas eu tenho que fazer esse filme pra introduzir esse personagem aqui Porque amanhã ele vai ser importante Você não tá construindo uma história Você tá construindo um produto E as grandes histórias de super-heróis que foram feitas Tanto dos quadrinhos, das animações ou dos filmes Praticamente 99% delas Não são histórias de produto São histórias que as pessoas queriam contar E graças ao roteirista, o diretor, os atores, a produção A equipe ali, os efeitos especiais e tudo mais Foi feito um filme ali digno de ser lembrado O Shazer 2, Fúria dos Deuses, é um filme que vai ser lembrado? Não sei Não faço a menor ideia Mas eu quero ver, eu quero ter essa certeza Eu louvo o filme porque ele tá querendo fazer alguma coisa diferente Ele poderia ter chegado ali e ter colocado um vilão, sei lá, da Mulher Maravilha Porque ia dar um hype maior Já que são deuses gregos Sei lá, podia aparecer o Zeus ali E enfrentar junto com a Diana ali a batalha final Com certeza iria vender mais hype Mas o diretor escolheu fazer com três filhas de deusas Só o tempo vai dizer se esse filme vale a pena ser lembrado ou não Mas eu tenho certeza absoluta O filme que é lembrado O filme que entra pra história de super-herói Ele jamais é feito de trás pra frente Pensando primeiro no universo E depois na história que você quer contar Primeiro vai vir a história Depois vai vir a construção de universo Ah, mas você tá dizendo tudo isso e no final do mês o Shazam 2 vai flopar Se o Shazam Fúria dos Deuses flopar Beleza, tranquilo Posso achar o filme ruim? Posso Mas mesmo se ele for ruim Eu vou admirar ele Porque ele tá querendo fazer algo diferente dentro do próprio filme dele Eu tô vendo no trailer Um filme de herói que ele cresceu Que ele tá tentando assumir mais responsabilidades Enquanto que ele tenta manter a família dele próxima Porque ele teme que a família dele vá se separar Já que eles estão ficando velhos Pô, isso é uma história legal de se contar Definido isso, vamos ver o vilão Vamos ver como que se conecta no universo DC Ah, tem o Kema da Mulher Maravilha? Ótimo O filme vai ser bom só porque ele passou por todas essas etapas? Não Mas é assim que se faz um filme Tanto de super-herói como qualquer outro filme É o que eu vi nos animes Que na época do Naruto dos anos 2000 Alguém começou a reclamar de filler de Naruto E aí todo mundo começou a reclamar de filler de Naruto Só que claro, você não precisa assistir os 200 fillers de Naruto Mas alguns fillers são muito bons Pro contexto dos personagens ali Tem coisa boa ali Não acredito que eu tô defendendo Naruto Mas é esse negócio de querer que tudo seja canon Ao mesmo tempo, o tempo todo Tudo seja importante Que às vezes estraga Nem tudo precisa ser importante Nem todos os personagens numa história de super-herói Precisa ser super-herói Nem todo amigo do Batman precisa virar membro da Bat-Família Às vezes ele é só um amigo do Batman Às vezes é só um parceiro de super-herói ali Que tem um arco super-interessante Você não precisa todo santo filme pegar um super-herói B, colocar ele dentro de um filme A Pra depois querer fazer uma série dele O tempo todo Querendo de uma forma formulaica Deixar o filme um pouco mais importante Não E por quê? Porque tem um universo Tudo tem que valer a pena Nem tudo dentro de um universo Precisa ser canon E canon é uma expressão Eu digo Nem tudo precisa ser megalomaníaco Nem tudo precisa ser a batalha final Pô, um dos melhores episódios da Liga das Justiças Sem Limites É um que o Esquadrão Suicida invade a torre de vigilância Se isso fosse um anime Iriam dizer que é filler, tá ligado? Mas é um episódio maravilhoso Pô, olha o filme do Homem-Formiga e Quantumania Parece que o filme só existiu Pra introduzir o Kang Será que esse filme não poderia ter sido feito diferente? Com ou sem Kang? Será que não dava pra ter pensado primeiro na jornada do Scott Lang? Será que não dava pra ter pensado um pouco melhor a história da filha dele? Pra tentar deixar esses personagens um pouco mais complexos Com uma história legal de se acompanhar Que no final do filme você fala Pô, valeu a pena assistir esse filme E não querer assistir o filme por um checklist Porque, ah, o Kang vai ser apresentado aqui Ah, Gabriel, mas isso é uma hipocrisia Você tá dizendo que tá hypado por um universo da DC? Tô, tô muito hypado Tô louco pra ver como que as histórias se entrelaçam Tô louco pra ver a participação especial Sendo a pós-crédito É óbvio que eu quero Vocês acham que quando eu tinha nove anos A gente discutiu o episódio do Superman Que era completamente isolado Ou a gente discutiu o episódio do Superman Que aparecia o Batman? É óbvio que era o Batman O que a Marvel criou É o que já existia antes Era o debate da escola Que era essa coisa intrínseca do universo Sempre foi Só que a Marvel levou isso pra décima primeira potência Não pode ser só isso Porque se fosse só isso Máscara do Fantasma não seria o melhor filme do Batman O melhor filme do Homem-Aranha não seria o Homem-Aranha 2 Não seria o Aranha Verso Eu como todos os fãs de HQs de super-herói Amo discutir o universo compartilhado Mas não pode ser só isso A gente tem que olhar os projetos Elseworlds E não como um filler que estão colocando ali Só pra tentar ver se ganha um Oscar Mas pra ajudar o gênero de super-herói Pra passar o limite do gênero de super-herói Pra dar ideia Pra oxigenar Pra fazer algo diferente Pra mostrar o potencial das histórias de super-herói E não só a história de bonequinhos se batendo no final E que bom que a DC não vai abrir mão das Elseworlds E que bom que eles não estão se vendendo Porque eles poderiam Ó, a partir de hoje é tudo universo compartilhado Todos os filmes são um universo compartilhado Todas as séries são um universo compartilhado A gente vai ganhar mais dinheiro mesmo Não, que bom que eles têm essa noção que É importante ter filme Elseworlds A Warner, a DC, tá certa em fazer isso E às vezes, sei lá Eu acho que a gente não valoriza tanto quanto poderia Sabe, essa sensação de que Ah, o The Batman não é um universo compartilhado Então eu não tô nem aí Pô, mas será que não tem nada no The Batman Que não vale a pena se não for com o universo compartilhado? Eu acho que tem muito É o meu terceiro filme favorito do Boat Será que não vale a pena fazer uma Elseworld da Mulher Maravilha? Será que não vale a pena fazer uma Elseworld de um Superman? Ou uma Elseworld de um Flash? Não sei, quero ver Acho que dá Mas acima de tudo Eu acho que o gênero merece Porque o gênero de super-herói não pode se guiar Apenas com o que o público compra Porque se você se guiar por esse caminho Cada vez mais você vai ter filmes enlatados E o caminho inverso é o caminho da diversificação O caminho de riqueza de filmes Que podem gerar filmes diferentes Filmes autorais Filmes que até podem ganhar o Oscar Ou não, sei lá Mas filmes que ousem Filme que erra Filme que quer fazer diferente Filme que tem coragem E eu sempre vou preferir ver um filme ruim Que ousou Do que apenas um filme genérico Que o tempo todo Foi feito pra só fazer mais um capítulo de Universo Compartilhado Porque sinceramente Assim não me interessa Porque eu aprendi com o melhor Universo Compartilhado O Universo Compartilhado é DC dos anos 90 e dos anos 2000 E eles faziam feelers E eles faziam episódios sérios E eles faziam episódios diferentes E episódios cômicos E eles se saíram muito bem Fizeram o melhor de todos Mas gente Isso daqui é só a minha opinião Por favor Comentem aqui embaixo O que vocês acham disso E no mais É isso daí Muito obrigado E dá-lhe DC E esse foi o vídeo Do Dilema do Universo Compartilhado E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha E inscrevam-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente tudo Sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau Tchau